Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica Como substituir a bomba de água do Gol geração 5, geração 6 Motores tanto 1.0 quanto 1.6 Beleza? Esse carro aqui está precisando ser substituída a bomba de água Já vou mostrar a vocês o porquê Lembrando que essa dica serve para... Toda essa linha Volkswagen é equipada com esses motores Conhecido no meio mecânico A linguagem mais popular como motor power Seja o motor 1.0, 1.6 Que equipa os veículos Fox, Cross Fox, Pense Fox, Saveiro Enfim O próprio Gol Então essa dica serve para todos esses veículos aí Beleza pessoal? Gente, é o seguinte A gente vai substituir essa bomba de água aqui Por conta que o carro está... A água não está circulando, certo? O carro está com um problema de circulação Está com um problema de circulação Ou seja, quando a bomba de água dá problema Ela tem um sintoma muito semelhante A sintoma de válvula termostática A válvula termostática quando está com problema Quando ela está travada O líquido de arrefecimento não circula no sistema E aí acontece que fica um mangote quente e outro frio O mangote superior do radiador fica quente E o mangote inferior do radiador fica frio O radiador também Às vezes fica uma parte quente e outra parte meia fria, meia morna Fica aquela coisa A água não circula O líquido de arrefecimento não circula O sintoma também semelhante é o radiador quando está obstruído Então assim, bomba de água, válvula termostática e radiador Eles dão praticamente o mesmo sintoma O mesmo sintoma Então assim, tem pouquíssimas diferenças Em detalhes mínimos, mínimos mesmo Que não tem nem como você observar O fato é que ela fica sem circular água O mangote fica quente ou frio E você não consegue identificar o que é que é Tem que ir matando mesmo Matando item por item Testando válvula termostática Testar radiador Verificar a bomba de água Se as hélices não estão quebradas Eu já vou mostrar para vocês o que é isso Tá certo? Então aqui é o seguinte Primeira coisa para substituir a bomba de água Tem que desmontar a frente do motor Tem que desmontar, não tem jeito Tem que tirar o coxinho do motor Essa base que segura o motor O motor está escorado na parte de baixo Mas tem que soltar, tirar a correia auxiliar Tirar a correia dentada Aquelas tampas, porta-poeira Aquelas carenagens que protegem a correia dentada Tem que soltar tudo O motor está com a frente limpa aqui A gente só está vendo aqui A bomba de direção hidráulica Está aqui o alternador O compressor do ar ali E aqui está a bomba de água Que já está só no lugar para mostrar para vocês Ali está a engrenagem da correia dentada A parte de baixo Essa parte aqui é a bomba de óleo Enfim Para vocês terem uma ideia Deixa eu mostrar aqui O amparado que tem que desmontar Para poder ter acesso A bomba de água Então tudo ali As correias auxiliares Correia dentada As coxinhas Base de motor As capas Folê de virabrequim A engrenagem superior ali Do eixo de comando Tensor da correia dentada Esse aqui E o rolamento auxiliar da correia do alternador Certo? Posterior a esse vídeo Eu vou estar fazendo um vídeo mostrando Como é que coloca o motor no tempo A correia dentada O motor em sincronismo O ponto certo da correia dentada A forma correta de instalar E o torque do parafuso Beleza? Parafuso do tensor Gente, aqui é o seguinte Tirou tudo isso Ele vai ter dois parafusos aqui Com a cabeça Allen C Ele é um parafuso de 8mm Ele pega um na parte de cima E outro na parte de baixo São dois parafusos 8mm Com a cabeça Allen Ele pega É um Allen 6 Deixa eu mostrar para vocês qual é o parafuso Olha pessoal Esse aqui é o parafuso Certo? 8mm Com a cabeça Allen 6 Beleza? Tirou esses dois parafusos Pessoal Você vai precisar de uma alavanca Uma espátula Como essa aqui Para botar aqui atrás da bomba Certo? Colocar aqui mais um nesse Onde é que a espátula vai pegar? Tá? Pegou aqui Você faz uma alavanca Para tirar a bomba Certo? Tendo cuidado Para não forçar aqui Nessa parte aqui E quebrar essa parte aqui De plástico Do coletor de admissão Então tem um apoio certinho Que você consegue colocar aqui Por detrás da bomba E fazer uma alavanca Sem forçar aqui No coletor de admissão Porque isso aqui é plástico Pode quebrar Pode danificar Tá certo? Então tem essa forma de fazer Só que tem um detalhe Que é o seguinte Na grande maioria Desse tipo de bomba Que eu substituí Ela já Ela estava Tanto tempo Ainda eram originais Ou estavam muitos anos Aí no estado Que elas colam Certo? Elas colam Mas ela veda De um jeito Que com a alavanca Você faz a alavanca E você não consegue tirar Na grande maioria dos casos Então o que acontece? Tem que tirar batendo mesmo Né? Você percebe aqui Que está até quebrado Isso aqui foi muito ruim Que está até quebrado Então que eu bater nela Para poder soltar Os parafusos soltos Mas ela cola aqui O ferrugem faz ela colar Então eu dou as pancadas aqui Para ela tipo rodar Certo? No sentido anti-horário Quando ela der uma rodada Ela já descola Certo? Quando ela descolar Já fica mais fácil De você fazer a alavanca de novo Então você pode bater Um para usar Ou uma talhadeira reforçada Grande que você tenha Ou um cabo Como esse aqui Certo? Esse cabo aqui Eu utilizei Para Poder bater aqui Bater ali com a marreta Certo? Bater aqui Para poder soltar A bomba ali do local Certo? Depois que eu bati Que ela rodou Aí eu usei Esse mesmo cabo aqui Para bater aqui Com o martelo Certo? Apoiava aqui Na engrenagem Na engrenagem da bomba de água E batei com a marreta em cima Até soltar Certo? Então assim A única forma de tirar Se a bomba estiver muito colada Muito ferrujada É desse jeito É forçando a barra meia Batendo com cuidado Com responsabilidade Vendo como é que está batendo Para não estar danificando Qualquer um outro Componente do sistema do carro Beleza? Depois que você bater Pessoal A bomba vai soltar Certo? Vocês tem uma ideia Aqui é o tanto de ferrugem Que tem aqui Segurando essa bomba Colando a bomba ali No bloco do motor Certo? Agora O detalhe aqui Que eu chamo a atenção Para vocês É o seguinte Olha o estado Dessa bomba de água Olha a hélice Dessa bomba de água Certo? Essa aqui é a hélice dela Deixa eu mostrar aqui Com mais detalhe Apoia aqui Está vendo Isso aqui pessoal Deixa eu pegar aqui Olha Ela está rodando Ela não estava vazando água Essa bomba Ela não estava vazando água Mas o carro estava com esse problema Ele estava aquecendo Um mangote superior E inferior não Agora quando acelerava Em alta rotação Você pisou no acelerador A água circulava Por quê? Porque só tem uma hélice agora Certo? Só tem uma hélice Então essa uma hélice Que tem aqui Ainda fazia a água circular Ao ponto de não deixar O carro superaquecer Agora isso só acontecia Em alta rotação Certo? A partir dos mil RPM De 1.500 a 2.000 RPM É que o carro Começava a circular água Então O proprietário andando E tal Com o carro dirigindo Na estrada E tal Ele não esquentava Na BR Na viagem Ele não aquecia Agora quando pegava o trânsito Tinha que parar muito o carro No sinal O carro ficar muito na marcha lenta O motor ali na marcha lenta Então essa hélice aqui Essa uma hélice Era insuficiente Para fazer água circular Aí o carro aquecia Beleza? Um detalhe que eu chamo a atenção aqui Ela ainda era a bomba original Está aqui o símbolo da Volkswagen Esse carro aqui Ele é um Gol geração 5 Certo? O ano dele é 2009 E ele Ainda estava com essa bomba original Praticamente aí 11 anos de uso Estamos em 2020 Praticamente 11 anos Aí de uso Certo? Agora deixa eu mostrar para vocês aqui A bomba nova Para vocês verem a diferença Está vendo o tanto de hélice Que é para ter a bomba de água nova Essa bomba de água aqui É uma bomba da marca Shadek Eu já vou mostrar para vocês A referência já já Essa marca Shadek É uma marca top de linha Uma marca Assim Eu já peguei Itens originais Bomba de óleo E bomba de água Em alguns carros Que veio o original Da marca Shadek Certo? Eu já peguei Está aqui a referência dela É 90 0 0 0 8 1 7 Barra 0 1 0 8 1 Beleza? Com a hélice De metal Só para vocês verem aqui Comparando uma com a outra E vocês percebam Que a bomba original Também é a hélice de metal E o ferrugem Comeu tudo A causa disso aqui É a falta de aditivo Tá bom pessoal? Falta de aditivo Faz com que A bomba de água Seja danificada Faz com que O radiador seja obstruído O bloco do motor Também Acumula muito ferrugem Então assim Por isso que eu sempre Recomendo usar aditivo Original Para que isso não ocorra Tem umas bombas de água Que a hélice aqui É de plástico Aí você pode dizer Mas se botasse de plástico Não acontecia isso A de plástico Não acontece isso Mas ela solta o rotor A parte da hélice Ela é de plástico Mas o rotor aqui O eixo é metal Então quando Esse ferrugem Que deu aqui na hélice Ele dá no eixo Aí corrói o eixo Foga a hélice de plástico A hélice de plástico Fica solta dentro Rodando O eixo roda E a hélice fica Eu já peguei vários casos Com a hélice de plástico Solta dentro Porque o eixo Deu ferrugem E se soltou Da hélice de plástico Certo Então assim Para ferrugem A única prevenção É de fato usar O aditivo Beleza Então assim Não tem outra forma De proteger Contra esse tipo De problema aqui Tá bom pessoal Para instalar É só fazer O caminho reverso Só você colocar A bomba no lugar Eu gosto de Lixar bem Tirar o excesso De ferrugem Daqui Que tem aqui Certo Tem muito ferrugem Então eu lixo Bem aqui Nessa parte aqui Do encaixe da bomba Quando tem Escareamento Pequenos pontos De feimento No metal Onde a bomba Vai assentar Onde essa parte Aqui vai assentar Aí o que eu gosto De fazer Eu gosto de colocar Um silicone De alta temperatura Da marca VURT Porque ele vai auxiliar Na vedação Certo A gente não pode Correr risco De ficar vazando Depois de montado Porque é muito trabalho Para você desmontar A frente do motor Desse e colocar Então você não pode Correr risco Então eu aconselho Sim o uso do silicone Aqui para auxiliar Principalmente Quando tem muito Ferrugem ali no sistema Tá bom Se colocar do jeito Que está aqui Só a borracha de vedação Pode dar certo Mas pode também Abrir algum tipo De vazamento Você vai estar correndo risco Então o silicone A gente sabe Que vai estar garantido Beleza Então era essa Era essa dica Que eu tinha Para dar para vocês Lembrar De usar sempre Aditivo No sistema E quando for Fazer um diagnóstico Não saia Condenando tudo Faça os testes Direitinho Válvula termostática Radiador Bomba d'água Para poder ter certeza Do que é o problema Para não estar dando Prejuízo Para o proprietário Do carro Se você for O proprietário Mexe no seu próprio carro Tem que ter muito cuidado Para estar Tendo gastos Desnecessários Beleza pessoal Gente Era isso que eu tenho Para falar Espero que eu tenha Conseguido ajudar De alguma forma Se você é novo No nosso canal Se inscreve No nosso canal Ativa o sininho De notificações Para o youtube Sempre te avisar Todas as vezes Que a gente postar Um novo vídeo Deixa seu like Para nos ajudar Tá certo pessoal Se você gostou Se eu consegui te ajudar Deixa teu like Porque é muito importante Para a gente A gente ajuda Com as dicas E você ajuda Com o seu like Beleza Lembrando que Na descrição do vídeo Vai ter alguns links De cursos profissionalizantes Que a gente está Promovendo no nosso canal Se você tiver interesse Clique em algum Desses links E confere Lá na página De apresentação Do curso Todos os detalhes Se é para você E se você tem interesse Tá bom pessoal Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas